Oi gente, hoje a gente vai estar aqui reagindo a nova música do Henrique Mendonça que vocês pediram pra mim reagir que é do Nicolás Teslas, e assim, eu tô bem ansiosa porque eu gosto do Nicolás Teslas, eu fiquei... Teslas, Teslas... Eu fiquei bem triste quando ele morreu, né, por causa que tipo assim, eu tava gostando por uns dois só que como não existe um sincero empate, enxumado, a gente sofre, né? Então a gente vai estar aqui reagindo, então seja muito bem-vindo se você é novo, se você não me conheceu pra esse vídeo o link da música original tá aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com o link da minha twist do nosso Discord, do Instagram, se vocês quiserem, tá passando lá Então, assim, eu vi muita gente falando bem dessa música, então simbora porque... É o Henrique, né? É o Henrique, mas tem que ter. Nossa, que alto! É o Henrique, mas tem que ter. Passaremos de tentar É uma luta que não cessa Aprendizes do erro Somos tão singelas Sobras, agora trazidas para ajudar Pelo dom da própria existência Tua magia, minha ciência Nossa! Que saudade! Que saudade de meu filho aqui Nossa! Esse aqui está muito insonindo Que isso! Ah, meu! Meu! Geralmente minha ciência vai além dos deuses Muito além de seus poderes, olhe só pra ele Recuado, foi calculado que estaria nesse lugar, esse Para a exata, posso começar Essa gaiola que te prende é mesmo aqui me libertar Em meu domínio, não, não poderá se esconder Sou aquele que tudo vê, eu estou diante de você Algo nunca então contemplado Lá a humanidade, nuvens, lombro, lapso, temporal Foi concretizado Eu tenho que ter fé Nossa, olha isso Ele... Ele meteu essa... Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa... Nossa, véi Não é mais isso, legenda Gostei, teve uma leve piadinha Véi, caramba, velho Fazia tipo, acho que um tempinho assim que eu não ouvi o Henrique E cara, essa música aqui é muito boa, velho Vocês me pediram bastante pra me trazer essa música E cara, realmente, que música muito boa, cara O Henrique é muito bom Ele literalmente, ali eu acho que eu consegui decifrar O espanhol, acho que teve alguma coisa de francês também O japonês, com certeza, teve inglês E eu não sei quais foram os outros Mas eu acho que teve mais uns dois Ou mais um idioma ali que... Caramba, velho, ele meteu vários idiomas Eu gostei muito disso É algo assim, diferenciado, sabe É algo diferenciado Cara, que música boa Eu acho que eu nunca ouvi uma música assim Tem várias músicas do Tesla, né, no caso Mas tipo assim Essa aqui eu acho que foi a mais diferentezinha assim Que eu ouvi sobre o Tesla, sabe Ficou muito boa Eu adorei O Henrique é muito brabo A edição da música tava muito linda A legenda, como sempre, muito boa Consegue fazer ou acompanhar melhor, né A letra, né E cara, impecável, impecável Mas foi esse vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada se você assistiu o vídeo daqui Um beijão É nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Fui